E aí, gente? Bom dia! Esse aqui vai ser um vlog que começou numa terça-feira, mas... Paciência. Hoje eu tô indo pra academia e eu resolvi mostrar aqui pra vocês o que eu vou levar na minha bolsa, o que eu normalmente levo na minha bolsinha. E vou levar vocês por essa semana comigo, porque eu fiz uma enquete no Instagram. Na verdade, fiz uma pergunta por lá de que tipo de conteúdo vocês gostam de assistir e que não sejam exclusivamente literários. E muita gente me falou que gosta de assistir os meus vlogs de rotina. Eu não sei o que vocês veem de interessante aqui, porque minha vida é 200% monótona. Porém, eu tenho coisas pra fazer hoje, tá? Então hoje eu vou pra academia, porque hoje é dia de treinar pernocas. E eu também preciso ir no correio, deixar uns livros que eu vendi pros meus amigas. Fone de ouvido. Isso aqui, gente, esse aqui é o melhor fone de ouvido que eu já comprei na minha vida. Ele foi 200 e pouco na Amazon. E desde que eu comprei, já faz mais de um mês que eu comprei esse troço. Ele não descarregou. Eu uso na academia, eu uso toda semana pra jogar RPG e ele tá aqui inteirão. Eu levo a minha garrafinha de garota, porque aqui a gente não tem aquelas garrafinhas de gente rica. Então vamos aqui na minha basicona da Tupperware. E também uma Necessaire com kit de sobrevivência, tá? Isso aqui nem é do time da Intrínseca. Pra mim, foi o melhor mimo que eles deram da Biedal. Foi assim, sensacional. Mas enfim. Fora isso, eu também carrego esse par de luvinhas aqui pra gente usar pra não ficar com calo na mão. A questão é, eu tenho isso aqui, eu carrego todo tanto dia pra academia e eu não uso. Linda! Hoje eu vou pra academia e tá um sol do caramba. Então eu vou ter que apelar. Eu até montei meu cabelo desse jeito pra eu não... Não passar raiva. Vou ter que de boné. Vamos! Eu tô morta. Tá muito calor. E aí, cheguei agora, meio dia. Eu tava no correio, eu fiquei até umas 11, sei lá, 15 lá. Meu avô me levou. Te amo, avô. E aí depois a gente foi lá pra casa dele pra esperar minha avó, porque eles iam sair depois. Nem sei o que eles foram fazer. Mas enfim, a gente ficou esperando lá eles. E aí, uma coisa interessante aconteceu. Eu tive que explicar pros meus avós como funciona a inteligência artificial. Porque eles assistem muito YouTube, né? Eles trocaram todo e qualquer outro streaming pra YouTube. E aí, eles falaram que eles estavam vendo muita gente vendendo curso, né? E tal, eu tô pensando, né? Pra que um curso? Não entendo muito bem qual que seria a finalidade. Um curso que fala sobre a inteligência artificial. Novamente, não sei aonde que um curso se encaixaria nisso. Mas eu falei, ó. Não dá pra, né? Confiar em tudo que a gente vê na internet e tudo mais. E aí, eu tive que explicar pra eles o que é, como funciona o chat GPT, por exemplo. Inteligência artificial. Porque na cabeça do meu avô, ele tava achando que o curso era pra você entrar na empresa inteligência artificial e começar a ser uma inteligência artificial. E eu expliquei pra ele, tipo, não. Vô. É, tipo assim, quem vai responder as suas coisas que você pergunta ou que você pede pra inteligência artificial é um computador. Então, a gente ficou conversando sobre isso. Eu falei pra ele as coisas que eu já me utilizei pra fazer com a inteligência artificial, as coisas que eu já perguntei. E expliquei pra ele como que isso pode funcionar. Ele ficou chocado. Ele e a minha avó ficaram chocadas. Mas, enfim, eu cheguei em casa e agora eu tenho alguns trabalhos pra fazer. E hoje também vai chegar um dos presentes que eu me dei de aniversário. Um deles é um presente físico, que é esse que vai chegar. E o outro vai ser um presente que ainda vai acontecer. Isso aqui vocês vão saber muito em breve. Mas, enfim. Gente, voltando aqui rapidinho, porque chegou um negócio... Eu tô numa cal com o Rick, então vocês vão ouvir os comentários dele no fundo. Quer falar? E aí? E chegou o meu presente de aniversário que eu me dei. E ele veio com a caixa toda fodida, tá? Vou começar por aí, porque foi uma compra internacional. Eu só espero que... Impulsiva! Ai, veio inteiro! É pra isso que eu faço academia! Esse é o bote de trono de vidro. Depois que a editora falou que ia trazer nessas capas pro Brasil. Ah, eu tô com as capas novas. É, eu peguei com as capas novas, não com a antiga. Mas, pra quem não conhece, isso aqui é a série de trono de vidro. Vulgo, minha série de fantasia favorita. E eu tô com planos de reler. Então, é... Chegou a hora. Então, começamos com a Lâmina da Assassina, que é o livro 0.5, que tem alguns continhos. Aí temos o maior, trono de vidro. Lindo! Aí a gente tem... Coroa da Meia-Noite, que é o segundo, onde tudo expande, graças a Deus. Aí tem o terceiro, que é a Herdeira do Fogo. Hair of Fire. Aí a gente tem Queen of Shadows, que é Rainha das Sombras. Ah! O Rick tá mostrando os dele também. A gente vai fazer uma releitura. Então, Rainha das Sombras. Aí a gente tem... Ai, lindo! Império de Tempestades. Perfeitíssimo! Aí a gente tem Torre do Alvorecer, que é o livro do Kale. E, por fim, mas não menos importante, Reino de Sino. Ah! Ah! Nossa, lindos, lindos, lindos. Lindos. Ai, eu esperei por tanto tempo. Minha nossa. As minhas edições. Todas furrecas. Da época que... Galera Record publicava com aquelas capas antigas. Minha primeira edição do primeiro livro é de um... Como é que é o nome disso? É de um sebo. Não é nem minha, original, que eu comprei. Então, ela já tá cagadinha, coitada. E aí, releiremos. Ai, tô tão feliz que veio inteiro. Eu tava toda cagada de medo que não ia vir. Ai, agora eu quero releir. Pois vamos. Todo ano é releir o primeiro vídeo. Só vou ler sério. Lindo! Terminei meus trabalhos. E agora eu vou continuar minha leitura de O Despertar da Lua Caída. Nem comentei, né? O que eu tô lendo. Mas tô lendo esse livro. E eu tô na página 86, se não me engano. Então, eu tô bem no comecinho. E tá interessante. A personagem principal tá muito boa. Ela me lembra muito a Rin, de Guerra da Papoula. A Celina Sardoth, em Estorão de Vidro. Ela é bem, assim... Dura na queda, sabe? Ela é rabugentona. Eu não sei explicar de outra forma. Mas tá bem interessante. Ainda não faço ideia de onde que esse livro vai caminhar. Eu não peguei nenhum spoiler. E eu acabei de descobrir que esse livro tem pov duplo. Livros com pov duplo tem um lugarzinho especial no meu coração. Mas, enfim... Tô muito curiosa pra ver como é que esse livro vai avançar. Eu tô lendo ele com o clube lá do Catarse. Então, é... Tá sendo uma experiência muito divertida. E tá sendo uma leitura um pouco mais lenta. Eu sinto que a escrita da autora é levemente floreada. Então, eu preciso, realmente, de um pouco mais de atenção pra compreender tudo que tá sendo escrito ali. Enfim... Ler. Muito bem. Já tô com uma pijaminha. Já fiz meu skin care. Escovei o dente. A Mona já tá aqui com a gente também. Porque... Vamos avançar nessa leitura. Eu ia ler à tarde, só que eu... Tirei uma cachilinha. Uma cachileta russa. Mas, enfim... Vou tentar... Eu parei na página... 86, né? Eu vou tentar chegar até a 120, talvez. 130. Vamos ver o quanto que esse livro vai engatar a partir dessas primeiras 100 páginas. Tô bem curiosa. Tá! Tá! Vamos conversar! Vamos conversar. Eu parei no capítulo 22, tá? Página 142. Gente, o que foi? O que foi esse capítulo 21? As informações que chegaram nesse capítulo foram, assim, de um... De um primor. De uma, sabe? De uma precisão milimétrica, assim. Gente, delícia. Delícia. E também tem um outro capítulo aqui atrás, que, tipo assim, ele não acontece por causa de uma coisa boa, tá? Porque só tem desgraça acontecendo na vida da Rave, que é a personagem principal. A coitadinha só se ferra. E aí acontece um rolêzão, entendeu? Dá uma virada da chavinha. Dá um negócio. E aí o capítulo seguinte, depois que dá essa virada de chavinha, você fica... Eu, assim. E aí, até tudo bem. Você vê uma cena de ação, assim, que você fica de queixo caído. Você fica, tipo... Olha, eu tô arrepiadíssima. Eu não consigo expelir palavras o suficiente pra descrever o que eu senti lendo aquela cena. Porque ela é bem gráfica, tá? Só que é uma cena tão de ação, que você fica, gente... É frenética, tá? E aí tem esse dito capítulo 21, que a gente percebe que o poço é um pouco mais fundo. Que tem muito mais que a gente não sabe. E eu tô assim... É rendida, tá? Eu queria dizer que levou um tempo. Levou aí 140 páginas de tentar entender o que tá acontecendo na história. E a construção de universo, e deuses, e etc. E eu confesso que eu ainda não consigo lembrar exatamente qual é a função de cada coisa. E magia, etc. Tô seguindo a onda, pra ser bem sincera. Se eu lembro ou não, paciência. Tá delicioso, tá? Eu posso me considerar amarrada pela história o suficiente. Curioso o suficiente pra realmente não querer parar de ler. Eu tô me forçando a parar agora, porque já é 9h30 e eu quero dormir logo. E eu vou pegar e ler, acho que uns 10 minutinhos desse livro aqui que eu comecei. Porque eu fiquei sabendo, me falaram, a internet me falou. Me falaram que Alive and Wells, da Bailey Hanna, é semelhante a Heartless. Sem Coração, da Elsie Silver, que é aquele livro que eu surtei que é um dos favoritos da minha vida. Fofo, fofo, delicioso. Falaram que é semelhante. E é de cidade pequena. Eu não vi cowboys ainda, mas tem um chapéu na capa, então provavelmente já vai aparecer algum cowboy. Mas eu acredito que vai ser o rolê do Grumpy Sunshine e... Sabe? Coisas que me agradam dentro dessa temática de cowboys. Vou ler aí uns 15, 20 minutos desse livro e já vou a mimir. É isso. Até amanhã. Eu lembrei agora que sexta-feira a gente tem feriado, né? E eu não tenho certeza se a academia vai estar aberta. Então eu tô pensando em ir na academia amanhã. Porque quarta-feira em tese é meu dia de descanso. Só que eu tô pensando, vou amanhã na academia. Vou amanhã e quinta. E na sexta eu não vou. Eu tiro meu day off na sexta, vamos dizer assim. Que aí eu realmente só existo. E vejo a live do Jeff que ele anunciou que vai ter. Então, é isso. Bom dia, gente. A Mona já tá piando aqui por eu abrir a porta pra ela. Mas a gente não vai ter academia hoje. Porque amanheceu chovendo. E eu vou a pé pra academia. E choveu, na verdade, desde madrugada. E eu imaginei que isso ia acontecer porque ontem, quando eu tava na ligação com o Rick, ele comentou comigo que lá em São Paulo tava chovendo. E aí eu fiquei, hum, legal, vai vir pra cá. E aí veio. Então, é... Hoje não teremos academia, eu vou fazer esse meu day off mesmo. E depois eu vou atrás da informação de se sexta-feira eles vão abrir, pelo menos, sei lá, na parte da manhã. Amigas, ontem eu fui no Correio, né, com o meu avô. E... Tinha dois caras ali, tão lindos. Tão lindos. Que eu fiquei, tipo... Sabe? E... Eu sou bem... Na minha, né? E aí você perguntou, tá, Carol, o que você fez? Você foi conversar? Foi puxar uma conversa? Uma coisa do tipo, nossa, tá, fila, tá demorando. Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, você também sabe. Eu sou simplesmente péssima com qualquer tipo de interação social. Então vocês não podem contar comigo pra isso. Pra flertar. Eu não sei flertar, não sei flertar. Fazer um café? Vamos. Lindo. Eu passei as últimas horas fazendo uma coisa. Não vou dizer o quê. Mas tá muito lindo. E eu finalmente tô contente. E... Logo, logo. Vocês vão ficar sabendo o que é. Tô feliz. Deu uma esfriada estranha. Eu tô nesse estado agora. É... Eu não... Desfim de dia não tá muito legal, não. Eu tô um pouco apreensiva com algumas coisas. Algumas incertezas. Algumas incertezas. E isso me deixa muito bugada. E... Eu tento não ficar pensando, mas é inevitável. Mas, enfim. As coisas vão se ajeitar da forma que der. E... Eu acho que eu vou... Eu nem vou ler o... A fantasia lá, que eu já esqueci o nome. Eu acho que eu vou só pro romancinho. Ou pra alguma coisa fácil. Palatável, sabe? Minha cabeça não... Não vai conseguir pensar hoje. E aí, gente. Bom dia. Quartamos... Quartamos? Quintamos. Quintamos. É... Acabei de fazer meu café na... No Expresso. E esse aqui, o cheiro disso aqui. Ele é o baunilha. É o... O nome dele é vanila alguma coisa. Nossa senhora. Cheiro delicioso. Delicioso. Me lembra, na verdade, alguma coisa que eu já tomei que tem esse cheiro. Acabei de fazer cookies. Esperando eles darem uma esfriadinha. Hoje amanheceu meio nublado. Então... Não rolou academia. Talvez rola amanhã ou sábado. Não sei. Nunca fui na academia no sábado. Deve ser cheio de gente. É... Isso se o clima melhorar, né? Ontem, no fim das contas, eu acabei lendo sim. É... Mas foi muita pouca coisa. Foi tipo assim, 30 páginas que eu li. De... O Despertar da Lua Caída. Tô muito curiosa. Porque a história tá chegando num ponto, assim, bem... Parece que vai ser um ponto demarcado, assim. Um ponto de virada na história. Logo no começo, hein? Então eu parei na página 150 e poucos. Acho que nem deu 30 páginas. Deu 15, 10 páginas. E aí, em seguida, eu peguei o Alive and Wells. Que também eu li dois capítulos e fui com Deus. É... Foi muito difícil me distrair ontem. Ontem foi, assim, uma luta. Pra eu conseguir parar e me distrair. Pensar em alguma outra coisa. Ou não pensar at all. Minha cabeça tava o tempo todo no celular. E... Não é uma coisa muito saudável, né? Então... Enfim. É isso. Agora eu vou tomar meu café. Mais tarde eu vou... Trabalhar. Mais tarde. Daqui a pouco. Também tenho algumas aulas da pós pra ver. E só. Meu irmão foi viajar. Então eu vou ter a casa pra vir. Pelo fim de semana inteiro. Então eu vou ter quinta, sexta, sábado e domingo. Sozinha. Eu sei que, tipo, eu posso falar muito escrota. Eu posso falar muito escrota falando. Mas... Quando você mora muito tempo sozinha. Você passa a apreciar teus momentos de solitude. E é o que eu fiz agora. Entendeu? Eu tô apreciando meus momentos de solitude. Então... Meu... Meu fim de semana. Vai ser assim... Chill. Entendeu? Vai ser... Tranquilaço. Não vou sair de casa. Vou aproveitar o meu silêncio. Ó. A minha companhia. Principalmente no fim de semana. Que é quando eu mais sinto. Porque o meu irmão, ele trabalha. Ele estuda. Então eu mal vejo ele durante o dia... Nos dias úteis. Dei o meu nome. Nesses cookies aqui. Minha nossa. Minha nossa. E amanhã é feriado, né? Nossa, gente! Gente, que delícia! Nossa! Se continuar esse clima delicinha de chuva e nubladinho e etc... Vocês! Eu vou ficar entucada o dia inteiro. Nossa! Que delícia! Que saudade que eu tava de fazer isso. Nossa senhora! E eu ainda não consigo lembrar. Aonde que eu senti esse cheiro que eu tomei um café parecido? É um cheiro tão café mais baunilha... Eu não consigo lembrar. Eu acabei de comentar uma loucura. Uma loucura! Eu não entendo. Vem comigo. Vê se eu não tô certa, hein? Nesse Girl Math, tá? Seguinte. Há muito tempo atrás... Não tanto tempo assim. Mas há um tempinho atrás, eu realizei esta compra. Comprei o vinil da Mamãe Taylor Swift. Mas aí você vai perguntando... A Carol... Você tem uma vitrola? Você tem um reprodutor de vinil? Você tem um toca-discos? Você tem qualquer coisa, meramente... Que você possa utilizar uma agulha pra você ouvir? Esse vinil? E eu respondi... Não! E não faz sentido, porque foi um vinil caro. Não foi barato, porque eu comprei no site da Universal. E foi, tipo, pré-venda. Completamente assim, desmiolada maluca. E aí... Desde então, não ouvi o vinil. Quando eu fui visitar o Rick, ele também comprou na época. Eu ouvi na vitrola dele e tudo mais. Maravilhoso, lindo. Só que na minha casa, a minha experiência pessoal de ouvir o disco de vinil da Taylor Swift, eu não tive. E aí... Aí eu vi que tinha uma vitrolinha em promoção na Amazon. Eu queria ir direto pra Audiotécnica, que dizem que é a melhor marca. E que, tipo assim, ela realmente é pioneira e, tipo, é a master do mercado. Só que assim, eu ainda não sou uma entusiasta dos vinis. Eu não faço muita questão de ter o equipamento top de linha ainda, porque eu tenho uma unidade de vinil. Não faria sentido nenhum, não faria sentido nenhum gastar um dinheirão, porque, tipo assim, não é o tipo de vitrola barata, tá? É, tipo assim... A partir de R$ 1.500,00. A de entrada, entendeu? A mais simples deles tá pelo menos R$ 1.300,00, R$ 1.500,00. Na qualidade do vinil, etc. E aí eu vi uma que é muito parecida com a do Rick, mas que é da mesma marca dessa da maletinha. Que é a Ravel, Ravel, sei lá. Porque a do Rick não tinha pra vender na Amazon, ou tinha e não tava num preço legal, sei lá. Porque ele falou que ele pagou um valor e agora tá muito mais caro. E aí eu falei, não vou. Não vou. E aí eu encontrei essa outra que foi a que eu comprei. Mas aí você pensa, Zacaru, você parou por aí? Qual que é a questão? Falei, eu olhei pra minha wishlist de vinil, porque eu tenho uma wishlist só pra coisas de vinil. Eu olhei e falei, cara, tem muito aqui, muitos EPs aqui, LPs no caso, né? Muitos LPs que eles raramente aparecem por esse valor, porque eles estão sempre com compra internacional por tipo assim, R$ 600,00. E eu não vou pagar R$ 600,00, meu menino. Eu não vou, tá? E aí eu vi que tinha Evermore, tava na promoção nesse esquenta de Black Friday. E também o vinil do Noah Carran, que é Stix Season, que é um dos meus álbuns favoritos da vida. E também tava com desconto e não tava por compra internacional, produto sob encomenda, nada disso. Ele tava ali bonitinho. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou surtar dessa forma. Eu vou surtar. O problema da minha cabeça, quando chega perto do meu aniversário, é que eu acabo me permitindo fazer esse tipo de loucura. Entendeu? Na desculpa de quê? Porque, por exemplo, o box trono de vidro é meu presente de Natal, ou de aniversário, porque já chegou, então a gente conta como é de aniversário. Isso aqui, essa compra maluca que eu fiz, vai ser meu presente de Natal. Tô ansiosa pra chegar, pra testar. Eu acho que não vai chegar tempo de mostrar nesse vlog, então talvez num outro eu mostre pra vocês, não sei. Mas enfim, é... Eu tô com a energia um pouco maluca hoje. Acho que foi pelo balde de café que eu tomei. Sim, essa xícara está vazia. Tem só uma merrequinha de café no fundo. Então assim, talvez seja a cafeína. Talvez seja o desequilíbrio emocional e hormonal da TPM que provavelmente eu vou entrar. Mas é sobre. É sobre. Só que foi... Em compensação, a gente tem que falar sobre isso. Quando a gente bate os 25, 26 anos, o nosso cérebro, dizem, né, que o nosso cérebro todo para de desenvolver, já tipo, atingiu o pico e etc. Não tinha mais o que desenvolver. E isso, o sentimento disso é muito específico, porque falam que você fica... Você fica diferente, você sente um negócio acontecendo ali. E eu senti isso já tem aí, vai fazer dois anos, né, porque eu vou fazer 27 anos. Então, eu senti que teve aí a mudança e nessa compra específica refletiu muito, eu percebi muito. Porque se fosse uns dois, três anos atrás, eu tava assim, de borraça, gastando meu dinheiro sem pensar no amanhã. Só que aí, o de hoje, foi, como eu falei, foi um parto. Eu tô há dias decidindo se eu compro ou não esse negócio. E aí, eu fiquei, tipo, mas será? Será que eu realmente preciso? Será que eu quero? Será que... Sabe? E aí, no fim das contas, eu penso, tipo, cara... Se não, agora, quando? Sabe? O mundo já tá acabando, eu não tô gastando com o filho, porque a vontade de ter filho tá cada dia menor. Eu podia tá gastando com outras coisas, mas eu tô gastando com coisas que me deixam feliz, que me deixam animada, que, enfim... E eu tenho como pagar. Eu tô trabalhando pra isso. Eu trabalhei o ano inteiro, igual uma doida, em diversas áreas, seja como criadora de conteúdo, seja no meu trabalho como designer. E foi uma jornada, sabe? Eu sinto que, às vezes, a gente se sente muito culpado por estar gastando com coisas que são supérfluas, mas que, no fim das contas, é pra gente. Talvez isso seja só eu tentando justificar os meus gastos descontrolados. Talvez! Talvez, mas eu não me importo. Eu não me importo, porque eu trabalhei bastante esse ano. E eu me sinto muito culpada por gastar com coisas que são supérfluas. Mas, assim, eu olho pra minha estante e eu penso, porra, né? Então, assim... Aí é isso. Eu não vou me alongar mais, senão eu vou começar a me sentir mais culpada ainda por ter gastado. Mas, assim, é isso. E aí, gente, bom dia. Vocês estamos com o feriado. Já tomei meu café. Agora, eu realmente não tenho nada pra fazer. Gente, eu não tenho nada pra fazer. Tenho um apelo, certo? Inclusive, eu nem falei nada, mas ontem... Quer dizer, eu acho que eu não falei nada. Eu assisti o Corvo. A família Skarsgård. Eles... 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 Entendeu? Eles... Eles. Tá? E o Bill Skarsgård. Caracterizado como o Eric. Gente, que coisa maravilhosa de se assistir. A história é muito boa. Achei ela bem legal. Tem um toquinho de fantasia meio sombria, assim. Tem o romance. Mas, gente, esse homem... Na altura... Sei lá, entendeu? Do meu teto. Ai, sinceramente. Ele com a FKA... É assim que fala o nome dela? Twigs. É... A diferença de altura. De... É muito difícil. Ter 1,70 de altura. E almejar aquele tipo de palhaçada. Entendeu? Mas, enfim. Eu assisti o Corvo. Eu gostei bastante. Eu conheço meio que a história por trás. Do porquê que demoraram, acho que, sei lá, 30 anos pra fazer esse filme. Eu aluguei ele no Prime Video. Só tinha disponível pra locação. Então, foi. O que seja que Deus quiser. E gostei. Tá? Eu gostei. Ele é... Quem gosta de dark romance vai amar. Vai amar esse filme. Tá? E, assim, ele é bem gráfico, tá? Então, bastante cuidado com quem tem qualquer tipo de sensibilidade a esse tipo de conteúdo. Mas, ele tem cenas muito gráficas. Muito pesadas. Então, eu vou pra ele. Ontem, até, eu li uns 2, 3 capítulos de Alive and Wells. E tá legal, mas... Eu... Eu não tô vendo a construção emocional dos personagens. Como um casal. Tipo assim... É... Eles não tão tendo oportunidade de se conhecer ainda de uma forma profunda. Que o interesse não se limite só à aparência física. E... A presença dessa pessoa em algum lugar. Porque a atração física já fica claro. Que eles têm um pelo outro. Que, tipo assim... O cara só consegue olhar pra ela. E ela só pra ele. E ela se questionando, inclusive, sobre isso. Porque ela tava saindo de um relacionamento bem tóxico. É... Então, a gente sabe que a atração física tem. Só que tá faltando, pra mim, a emocional. E, normalmente, é isso que me faz latir pra um livro. É a conexão que passa do nível físico. Sabe? Eles começaram agora a interagir. No auge do, sei lá, 20% do livro. Então, né... Agora, sobre esse aqui. Ontem eu não li. Mas hoje eu lerei. Tá? E eu tô gostando muito da história. Ela já deu uma engatada legal. Já tô marcando bastante coisa. E... Quero ver se eu chego na metade desse livro hoje. Vamos ver. Eu tô passando por cenas... Deliciosas. Tá? E eu não digo só no quesito do romance que... Não. Eu digo de toda a história, tá? Porque tá muito interessante. É uma alta fantasia. Bem alta fantasia mesmo. Tem um próprio dialeto. Expressões. É... É... Tem até um glossário no final. Então, assim... Né? Tá muito bom. E tá... Tá, assim... Tá gostoso. Entendeu? Porque tem... Umas migalhinhas... Que eu não vou nem dizer que são migalhas de romance. Mas são migalhinhas, tipo assim... Sabe? Então... Tipo assim... Ela falou o nome do cara pela primeira vez. Né? Aí a descrição é... Seu corpo se enrijece. Os passos se tornam mais lentos. Um som baixo e áspero saindo dele. Fale de novo. O quê? Meu nome, raio de lua. Fale de novo. Se isso me livrar desse passeio alado, gritarei o nome dele pros céus até estourar as cordas vocais. Cã, 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 cã. Agora me coloque no chão. Rápido. Atenção. Ele enche os pulmões. Seu peito inteiro se infla. Como se tivesse acabado de respirar pela primeira vez desde que começou um mergulho profundo. Gente, sinceramente! Sinceramente! Assim, eu tenho teorias, tá? Já. A respeito de algumas informações aqui. É... Mas eu tô gostando bastante. Eu já tô na página 190. É como eu falei. Eu quero ver se eu consigo chegar até a metade desse livro. Eu acho que assim, ele não é muito inovador no quesito moreno sarcástico, tá? É... Porque ele tá me lembrando muito do... Do Castil, de Sangue Cinzas. Ele tá me lembrando muito do Rissand. Então assim, padrão aí. Então, não é muito inovador no quesito físico. Vamos dizer assim. Mas a história tá interessante. Porque... Ele tem um sabor meio jogos vorazes, assim. E não pelo enredo, necessariamente. Porque não é uma distopia. Mas muito mais pela personagem principal, que é desbocada. Ela não fica levando desaforo pra casa. Então... É gostoso de acompanhar isso. Que não é a personagem adorável e fofa e querida. Não! Ela xinga! Sabe? Então, é muito bom... Ter esse respiro aí de diferenciação na história. E... Enfim, é isso. Eu tô gostando bastante. Acabei de passar por cenas muito boas. As cenas de ação são muito legais dentro dessa história aqui. Tá sendo bem interessante de acompanhar. Gente, delicioso ver a Rave pagando a língua dela. Porque, basicamente, ele tá sendo super hospitaleiro. Tá sendo um querido e tal. E ela só tacando pedra. Só tacando pedra. Ela até machuca ele uma hora. Aí ela fala... Sou mesmo uma hóspede de merda. E aí ela se desculpa e tal. Ai, maravilhoso! Maravilhoso! Eu tô... Eu tô no capítulo 45. E chegou até mim... Uma informação! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu espero... Eu espero que não seja o que é o que eu tô esperando que é. É, eu acho que eu falei certo. Eu espero que não seja o que eu tô achando que é. Porque se for o que eu tô achando que é... Porque se for o que eu tô achando que é... Eu vou surtar. Graças a Deus não era o que eu tava achando que era. Eu me troquei porque eu fui buscar o negócio que chegou pra mim. É... Lá embaixo. Enfim... Graças a Deus. Graças a Deus. Não era o que eu achava que era. Nossa, Luca, eu fiquei tão feliz por estar errada. Vocês estão presenciando o momento que todas as peças se encaixam na minha cabeça. E que eu tava completamente errada. As minhas teorias estavam completamente erradas. Eu tava absurdamente errada. Ai, meu Deus. Cacete. Caraca. Ok. Ok. Ai, meu Deus. Calma aí. Calma aí. Eu, eu acho... Eu tô... Eu tô... Calma, calma aí. Calma aí. Gente, página 304. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu tô assim... Em choque. Em choque. Muito bem. Eu parei na página 360. Eu acho que por hoje vai ser o suficiente. Porque se deixar, eu vou terminar esse troço hoje. E eu quero terminar ele durante o fim de semana. Eu vou pausar minha leitura. Daqui a pouco eu vou ter o Meet com as meninas do Catarse. E eu vou ler o romancinho de cowboy que eu tava lendo. No... No Kindle. Esse aqui. É... Mas assim... Eu tô... Eu tô bem surpresa com as coisas que eu li. E com o que a gente tá descobrindo. Tô gostando muito como muita coisa se encaixou. E agora parece que a gente vai entrar num ponto mais chave da história pra personagem principal. E eu quero ver o momento de ruptura. E eu quero que ele aconteça nesse livro. Se ele não acontecer nesse livro, eu vou ficar muito fula. Mas enfim... Eu acho que vai ser... Vai ser uma leitura cinco estrelas. Que ódio! Favorito! Eu ainda... Eu preciso do final desse livro pra ver se vai ser favorito ou não. Mas cinco estrelas... Porque ele tá me surpreendendo em diversos pontos. Tá sendo uma leitura muito... Refrescante. Eu não sei explicar de outra forma. É... É... É bastante conteúdo. É bastante coisa pra entender sobre o universo. Sobre o mundo. E sobre a geografia. E sobre... A magia. E sobre... Tem muita coisa pra entender. Mas tá muito bom. Tá muito bom. Já é sábado. Eu nem me toquei. Mas ontem eu fiquei lendo com as meninas no Meet. Eu até... Eu terminei um livro. Eu terminei um livro. Calma aí. Vamos falar sobre a Live and Wells. Eu esqueci de falar que eu terminei esse livro aqui. Porque já era de madrugada. É... Terminei a Live and Wells. Gostei muito do livro. É... Pra mim ele não chega aos pés de Heartless. Ele é... Ele tem uma vibe parecida. Mas não. Não. Não chega aos pés. É... Mas eu gostei de forma geral da história. Gostei de como ela foi resolvida. Gostei do romance. Tem algumas... pontos que eu quis olhar pra autora e falar... Gata, por que que você falou isso aqui? E eu não digo nem de tipo assim... Diálogo vergonhoso. Nem nada disso. Não. É tipo umas falas meio estranhas. É... Mas fora isso eu gostei. Eu dei quatro estrelas. Porque realmente foi uma leitura divertida. Foi uma leitura gostosa. Porém, contudo, todavia... Eu sinto que eu não consegui me conectar com os personagens secundários o suficiente pra querer saber a história deles. Porque é uma série, né? Do Wells Ranch. Então... Tem... Eu acredito que já tem outros livros dentro dessa série. Só que assim... Eu não consegui me conectar com nenhum dos outros personagens além do casal. E olha lá também. É... Então, apesar de ter sido uma leitura muito boa e ter me divertido pra caramba, eu não sei se é o tipo... É a série que eu vou continuar. É isso. Eu acho que hoje eu acabo... O Despertar da Lua Caída. Eu não vou colocar as minhas considerações finais aqui porque eu ainda não terminei. E eu preciso editar esse vídeo e postar ele. Então... Mas muito que bem. É... Eu também comecei um outro livro ontem, mas enfim. Isso fica por um outro vlog. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você tá lendo. Quais são os seus planos de leitura aí pro... Pro finzinho desse ano. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.